Bem-vindo, Câncer, obrigado por ouvir sua leitura de 21 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Tente não deixar o medo e impedi-lo de perseguir seus sonhos esta manhã, querido Câncer, enquanto a lua de peixe se aproxima de Marte. Esse clima cósmico também pode desencadear irritabilidade e frustrações internas, embora a comunhão com seu poder superior permita que você recupere a serenidade. Você sentirá uma mudança assim que Luna migrar para Ares Ardente, reacendendo sua fome de sucesso. Aproveite o poder da lua nova de hoje, comprometendo-se novamente com seus objetivos, especialmente no que diz respeito aos empreendimentos profissionais. Não tenha medo de estabelecer limites esta noite, quando a lua e Vênus unirem forças em sua décima casa solar. À medida que o Sol entra em sua décima casa solar, Câncer, é hora de dar uma olhada em suas ambições e objetivos. Uma lua nova neste setor traz uma onda de energia para ajudá-lo a alcançar as estrelas. O Tarot pode ajudá-lo a obter informações sobre a melhor maneira de seguir em frente. O Três de Ouros é uma carta de colaboração e trabalho em equipe. Isso sugere que você pode precisar procurar ajuda de outras pessoas para atingir seus objetivos. Não tenha medo de pedir ajuda àqueles em quem você confia. O Valete de Ouros é uma carta de novos começos e oportunidades. Isso o encoraja a arriscar e perseguir seus sonhos. Não tenha medo de arriscar e esteja aberto a novas ideias. A Carta da Lua é um lembrete para confiar em sua intuição e seguir sua orientação interior. Esta carta o encoraja a dar um passo para trás e refletir sobre seus objetivos. Preste atenção aos seus sonhos e ouça sua voz interior. A Carta do Eremita é um chamado para tirar um tempo para si mesmo e se conectar com seu poder superior. Esta carta sugere que é importante fazer uma pausa e recarregar as baterias. O As de Ouros é uma carta de abundância e prosperidade. É um lembrete de que você tem potencial para manifestar seus sonhos e alcançar o sucesso. Finalmente, o Oito de Ouros é uma carta de muito trabalho e dedicação. Isso sugere que você precisa se esforçar e manter o foco em seus objetivos para progredir. O Sol acaba de entrar na sua décima casa solar, querido Câncer, onde continuará a transitar até 20 de abril. Durante esse ciclo, seu ego e identidade estão ligados à sua posição profissional ou social, ao que os outros pensam de você e à sua capacidade de cumprir suas responsabilidades. Deixar essas coisas passarem fará com que você se preocupe. Você também se destaca mais do que o normal, os outros percebem o que você fez ou ainda precisa fazer. Hoje ocorre uma lua nova neste setor, trazendo uma carga de energia para disparar para as estrelas. Suas ambições são altas, talvez no auge, e você está pronto para perseguir seus objetivos e fazer as mudanças necessárias em sua vida. É provável que haja alguns obstáculos a serem superados, mas eles podem ajudá-lo a se controlar. Discernir entre ser impulsivo e honrar seus impulsos. Você quer assumir a liderança e a iniciativa. Nos próximos dias, você terá mais clareza sobre como deixar algo para trás para seguir em frente. Um novo projeto, imagem ou um novo contrato em sua carreira pode estar em andamento nas próximas semanas. À medida que a lua de peixe se aproxima de Marte, é importante permanecer atento às suas emoções e evitar que o medo o impeça. Quando a lua e Vênus unirem forças em sua décima casa solar, reserve um tempo para estabelecer limites e priorizar seus objetivos. Com a ajuda do tarô, você pode obter clareza e percepção sobre a melhor maneira de seguir em frente. Confie na sua intuição e tome a iniciativa de perseguir seus sonhos. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. O que você quer alcançar, câncer? Um novo ciclo profissional começou hoje sob a lua nova em Ares. Essa lunação de ação é o evento cósmico perfeito para manifestar novas oportunidades de avançar em sua carreira. Entre agora e os próximos seis meses, você poderá expandir sua reputação profissional, atingir seus objetivos ou dar passos significativos em sua carreira. Mas antes de se antecipar, use a lua nova para restringir alguns objetivos nos quais deseja se concentrar durante este ciclo. Se você teve alguns momentos de incerteza, hoje traz a oportunidade de reequilibrar suas energias, câncer. É realmente tudo uma questão de equilíbrio, então reserve um tempo hoje para pensar em como você pode alcançá-lo. A meditação é altamente recomendada, assim como a yoga. Quanto mais equilibrado você se sentir interiormente, mais poderá ver suas finanças com maior clareza e tomar as melhores decisões para todos os envolvidos. Portanto, reserve um tempo para este período crucial de relaxamento e recuperação do equilíbrio, câncer. Grandes coisas estão à sua frente. Números da sorte Seus números da sorte para 21 de março são 49, 37, 52, 14, 20, 29 Amor diário Uma poderosa lua nova chega dando um soco hoje, câncer. Essa lunação revigora sua décima casa solar de realizações, o que coloca um destaque maior em suas ambições, carreira e avanço profissional. As responsabilidades no trabalho podem aumentar, mas este é um momento crucial para discutir com sua namorada como vocês podem ajudar um ao outro a atingir seus maiores objetivos e planos. Dessa forma, você sempre se sentirá como uma equipe, em vez de lutar uns contra os outros por tempo e atenção. Um verdadeiro casal de poder sempre esmaga objetivos em conjunto com os olhos no prêmio. Sua parceria romântica fornece significado à sua vida. Isso conecta espiritualmente a algo maior do que você, algo em que você acredita. Essas são boas perguntas para refletir hoje, pois a lua está em peixes e na sua nona casa. É tão lindo quando você sente que sua conexão com seu parceiro vai além de apenas um nível físico, emocional ou até mesmo mental. Ter esse senso de sacralidade como parte de sua parceria permite que ela o satisfaça em muitos outros níveis. É bom certificar-se de que aqueles com quem você decide se comprometer têm crenças semelhantes às suas. Isso não quer dizer que você precise ter filosofias de vida idênticas ou concordar em tudo, mas definitivamente torna um relacionamento mais significativo e com probabilidade de durar mais quando você é capaz de criar uma vida com seu parceiro baseado em suas crenças fundamentais. No trabalho. Tente terminar todo o trabalho no início do dia. Você pode não ter a chance de trabalhar na segunda metade do dia. Preste atenção nos mínimos detalhes de qualquer venda ou compra que fizer. As chances de sofrer fraudes estão aí. Você pode precisar exercer um forte controle sobre sua vontade de entender e equilibrar suas despesas. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho. Este é um tema relevante para se refletir hoje, já que a lua está em peixes e na sua nona casa. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que conecta você a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Fazer isso permite que você experimente muito mais realização e significado por meio de seu trabalho. Tantas pessoas estão insatisfeitas fazendo o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida em que o sagrado se expressa em todos os aspectos da sua vida, inclusive no seu trabalho. Saúde. O dia começará com um surto de energia interna. Você pode se visualizar calmo e sereno. Este é um ótimo dia para qualquer tipo de negociação comercial, pois sua serenidade e estabilidade mental o guiam para alcançar o que você tanto deseja. Você pode encontrar seu rival hoje, mas ninguém tem o poder de deixá-lo agitado. A lua está em seu signo hoje, câncer, aumentando sua sensibilidade emocional e incentivando você a passar um tempo em sua própria casa. Embora você possa se sentir mais sensível, este é um bom dia para explorar esses sentimentos. Equilibre o chakra do coração para incentivar a compaixão por si mesmo, bem como o amor próprio. O Quartz Rose ajuda você a sentir um sentimento mais profundo de amor próprio incondicional hoje, permitindo que você se sinta conectado ao seu espírito e aprecie quem você é. Mantenha um pedaço de Quartz Rose perto de você para lembrá-lo de que o autocuidado é uma parte necessária da vida. As laranjas são conhecidas por serem ricas em vitamina C, e o suco de laranja espremido na hora é uma adição refrescante a qualquer café da manhã. Comece o dia com um copo de suco de laranja espremido na hora para ter mais energia e saúde hoje, câncer. Família e amigos. Seu relacionamento amoroso parece ser bastante complicado hoje e várias questões vão precisar de sua atenção. No entanto, você logo perceberá que atender a esse problema realmente o ajudou a alcançar um nível mais alto de compreensão e várias coisas ocultas agora estão claras. Isso lhe dará forças para construir um relacionamento mais transparente. Gostaria de dizer que há um dia excepcionalmente amoroso esperando por você, mas temo que terei que desapontá-lo a esse respeito, pois as estrelas estão apontando para outro lugar para o seu programa planetário pessoal. Mercúrio passou as últimas semanas em turnê por sua ilimitada nona casa de culturas estrangeiras e experiências exóticas, voltando sua atenção para todas as possibilidades flutuando no grande além. Hoje, no entanto, o clima muda drasticamente à medida que o planeta comunicador abre caminho para Ares e sua ambição profissional na décima casa de objetivos de carreira e realizações de longo prazo. Como você pode imaginar, este ciclo não é realmente sobre amor, mas aumentará seu perfil público de uma forma ou de outra, então aproveite a oportunidade para obter algumas novas fotos dignas de aplicativos que você pode usar para impressionar possíveis deslizadores da direita. Vá em frente! Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia! Tchau! 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 Tchau!